O banco reclinado, melhor que a Fiorino, maior que o Camaro Coloquei jogo de luz, instalei um frigobar, o som batendo certo Suspensão a ar, dentro da minha doblou, você se sente no céu Aqui não passa vento, é melhor do que motel Olhou, pirou, entrou, na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor O banco reclinado, melhor que o Camaro